Interpretação de texto passa literalmente por você interpretar o mundo à sua volta e interpretar as frases e as palavras. Existem várias maneiras de interpretar uma coisa e eu quero dividir com vocês um exercício de teatro que pode ajudar você, seus alunos, enfim, brincar e interpretar um pouco melhor, né? Se expressar um pouco mais. Vou passar um texto para vocês, o texto é o seguinte. O que é que você tem embaixo desse chapéu? Resposta, uma galinha. Uma galinha é uma galinha. Posso ver? Esse é o texto, ok? Então agora eu vou interpretar esse texto de jeitos diferentes. Vou tentar trazer possibilidades de interpretação, vamos lá. E eu não vou fazer corte, vou fazer aqui do jeito que está mesmo, para vocês brincarem aí também. Qualquer texto vocês podem fazer isso, tá? Não precisa ser esse, então vamos lá. O que é que você tem embaixo desse chapéu aí? Uma galinha. Uma galinha? É, uma galinha. Posso ver? Virou um texto simples, parece mais ou menos óbvio. Vamos ver uma outra possibilidade. Musso, por gentileza, o que o senhor tem embaixo do chapéu? Uma galinha. Uma galinha? Posso ver? Pulei uma partezinha, né? Mas mudou totalmente a intenção. Parece que o cara está escondendo alguma coisa nessa versão, né? E que ele inventou a galinha ali na hora. Vamos tentar mais uma possibilidade aqui. O que é que você tem aí embaixo desse chapéu? Uma galinha. Uma galinha? Uma galinha? Qual, 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 qual uma galinha? Posso ver essa galinha? Percebe? Essa mulher estava mais sexy. Talvez ele estivesse brincando. E pode ser um outro momento. Então, o jeito que a gente lê, para além das palavras que estão escritas, vai fazer toda a diferença do mundo. Brinque com isso. Pegue um jornal. E você pode ler qualquer coisa, assim. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui comigo. Ai, aprender a contar a história. Tem os itens de um vídeo que eu fiz. Aprender a contar a história, a reconhecer os elementos principais. A frase é essa. Aprender a contar a história, a reconhecer os elementos principais. Aprender a contar a história e a reconhecer os elementos principais. Aprender a contar a história e a reconhecer os elementos principais. Aprender a contar a história e a reconhecer os elementos principais. Ficou meio narradora, né? Vamos mais normal. Aprender a contar a história e a reconhecer os elementos principais. Percebem, gente? Tudo tem um milhão de jeitos. Tava treinando uma cliente ontem, porque ela vai ser apresentadora de um programa, e a gente tava nessa, né? E eu falava, me dá mais uma possibilidade. Ela tinha dificuldade, porque ela nunca fez esse exercício. Eu falo, não, fala de um outro jeito. Mas como? Parece que é óbvio o jeito que tem que falar. Não, não é óbvio. Você pode falar de várias formas, várias. Brinca. Fala de um jeito, fala de outro jeito, fala de outro jeito. Você vai ver que divertido que é, tá bom? Bom dia pra vocês. Bom dia pra vocês. Bom dia pra vocês. Bom dia pra vocês aí.